oi gente passando no canal hoje para mais uma receita do dia tô vindo com mais uma receita de sabão líquido a frio cremoso e hoje vai ser um sabão altamente perfumado porque eu tenho aqui gente um copinho de 200 gramas de sabão sendo que a metade tá de sabonete enralado esse que é o sabonete la flor ele é altamente perfumado mas pode ser um sabonete cremoso que você tem aí que goste muito então a metade do copinho do sabonete e a metade do copinho aqui de sabão glicerinado da IP podendo ser o sabão azul da IP também ficaria melhor ainda então aqui um copinho e não uma barra inteira de nenhum dos dois viu vamos colocar aqui aqui são um litro de água fria 200 ml de detergente esse aqui é o azul podendo ser transparente também vamos retirar o restante que não tá bonito pra ninguém pra deixar nada pra trás né gente aí tudo aqui e agora vai entrar duas colheres de sopa de bicarbonato vai ser aqui um litro de sabão cremoso gente mas muito perfumado e muito potente né vai limpar muito vai mexer bem agora e a gente vai deixar de molho um pouquinho pra bater né dissolver tudo ó ó mexer bem aqui pra dissolver o bicarbonato ele fica bem cremosão já olha isso o detergente com bicarbonato já dá uma boa engrossada né agora é só a gente deixar aqui no copinho por uns 10 a 20 minutos viu só tampar e deixar ele quietinho aqui ó pra depois a gente bater também vou deixar e já volto com vocês gente voltando aqui deixei de molho por uns 20 minutos agora eu vou bater é só ir dando pulsados viu ó e bater até não ficar gruminho nenhum vou bater aqui já volto com vocês Oi gente voltando aqui já bati até ficar bem cremoso olha isso aqui e sem gruminho nenhum agora a gente vai passar pra essa bacinha aqui e vai deixar essa espuma secretar totalmente viu aqui a gente já passa uma água pra lavar uma peça de roupa olha isso e na hora que essa espuminha abaixar a gente vai colocar além do bicarbonato que tá aqui duas colheres de sopa vamos colocar uma tampinha de amônia pra conservar e vai limpar mais ainda então vocês podem fazer sim pra venda né um sabão clareador muito potente perfumado né não perde de forma alguma viu abençoados olha que lindo agora é deixar que vai ficar mais grosso ainda ele fica aquele sabão bem cremoso mesmo mas um pouquinho que a gente coloca rende muito tá bom vou deixar abaixar totalmente a espuma e ficar bem cremoso e volto com vocês gente voltando aqui com vocês olha que o nosso sabão já abaixou a espuma olha que o tanto que tá cremoso olha esse ele fica gente bem cremosão mesmo eu tenho um vídeo no canal no formato fazendo ele pra o cife cremoso pra mim ficou melhor cife cremoso do canal de todos os tempos e eu tô usando ele ali eu vou falar pra vocês fica muito consistente e desengordura muito né a gente resolve tudo um pouquinho coisa vou tá deixando o link aqui na descrição que a gente vai colocar para conservar uma tampa de amônia aqui é isso além de conservar a gente vai ajudar a limpar mais viu você já tava limpando um tanto agora dobra olha isso mexer bem podem colocar assim que baixar a espuma amônia e deixar para engarrafar no outro dia ou se engarrafar deixa para tampar com 24 horas viu porque ela vai agir aqui com bicarbonato então é bom a gente esperar e se quiser colocar corante também eu quero da cor eu vou vender pode colocar nesse formato aqui gente vai ficar conservado aqui por três meses viu pode vender com tranquilidade essa tampinha aqui dá para conservar perfeitamente como é um litro né agora como eu falei eu vou colocar corante se não quiserem colocar vana não quero esse que são corantes apropriados mesmo para toda a linha de sabão líquido em barra e sabonete tá bom vou botar aqui umas gotinhas e vamos ver vou trazer ele mais no tom do sabonete lá flore né que a gente usou pode ser qualquer um viu vou colocar mais umas gotinhas que a pessoa gosta de cor solto e vamos aqui pegar tudo aqui ó agora sim e pode vana se quiser a bençada se fazer mais pode fazer mas batam o copo não é só dá para bater uma receita então pode bater até cinco seis é colocando tudo num balde que vai ficar já guardado um tamborzinho e depois misturar tudo junto viu pode fazer com quantas receitas vocês quiserem pronto ó deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês ó o caimento agora olha isso é muita cremosidade né e o perfume Deus me livre e sem falar o quanto que tá limpando né é um sabão altamente perfumado e clareador e clareador olha isso o caimento é esse gente só que é bem cremoso não queiram colocar mais água não deixe dessa consistência né porque um pouquinho que a gente colocar lava muita roupa vou preparar aqui para a gente colocar aqui na garrafinha só um minutinho gente voltando aqui para a gente engarrafar nosso sabão olha olha esse aqui é a garrafinha sequíssimo esterilizada viu não pode dar ruim na sua receita ai isso essa aqui gente ada um litro e meio lá dá certinho para caber essa receita inteira Dando a dica aí pra vocês Pra colocar pra venda, né? Ó Gente, ele fica perfeito Demais, é uma cremosidade Que vocês não tem noção Então vai ser um sabão que Pras pessoas que não mexem Com soda, vai querer Olha isso Desce sim com tranquilidade Olha esse aqui Ó E pra retirar também Da garrafa, viu? Quando eles são cremosos assim Antes de retirar de uma Agitada na garrafa Fica melhor ainda Mas é perfeito Ó Olha isso Esse funilzinho aqui Tem a boquinha bem pequena Mas se a gente puxar assim Já cai bem rápido Olha isso Só levantar aqui em cima Olha isso aqui Desce com tranquilidade Eu vou engarrafar o restante aqui Já volto com vocês Oi gente, olha que terminei de engarrafar Podem colocar nessas garrafas de um litro e meio Cabe a receita inteira E aqui ó Mais um copinho quase cheio de 200ml Isso aqui já dá pra levar na máquina E podem vender perfeitamente E podem vender perfeitamente bem Gente, aqui ó E deixem pra tampar após 24 horas Viu? Quem engarrafou Vou tá deixando o link aqui Gente, da melhor multiplicação de amaciante do mercado Sem usar o sabonete Tá aqui Olha esse aqui Esse é o link da receita pra vocês É sonho Do pingo em gel com ingredientes E mais quatro receitas aqui De sabões Sem soda pra roupas escuras Sabão pra louças aqui O limpo alumínio Tanto é glicerinado Vou colocar meus bichinhos aqui Gente É muita receita Sabonetes Tô deixando o link aí pra vocês Olha que lindo Bichinhos grandes, viu? Olha esses aqui Tudo usando as novas formas do site MVM Viu? Quem parceria com o canal Todos os vídeos do canal Tem o link do site na descrição do vídeo E das essências aqui também As essências estão sonhadas a uma Tem tudo disponível lá Comfort Se eu quisesse colocar aqui Colocaria Mas eu quis dar ideia pra você Que você pode ter um sabão Altamente perfumado também Usando o sabonete, né? E pra sabonete aqui Uma mãe bebê Então vai tá tudo disponível Na descrição aí Olha aqui, gente Na bacia Dá pra passar uma água Que já dá pra lavar Umas peças de roupa aqui Ó Só da gente colocar água Olha isso aqui Aqui eu vou lavar bem Retirar tudo Vocês sabem, né? Que eu não desperdiço nada Tirando tudo Já dá pra lavar Uma peça de roupa E outra coisa Não queiram Colocar mais água não Pra fazer desse formato Vocês vão fazer O melhor Sabão Perfumado Cremoso Da vida de vocês Nesse formato E vou tá deixando o link aí Do detergente também Que eu já tô usando ele Na bombinha do Cifre Olha isso aqui Como que tá Ó É sonho, gente É sonho Bom Siga o nosso canal E nas redes sociais No Facebook Vani Aventura Leandro No Instagram Vani Dicas Caseiras E lá embaixo Tá o contato comercial Do canal Qualquer dúvida Vocês podem tá entrando Por lá, tá bom? No mais Fiquem com Deus Até a próxima receita Gente, voltando aqui Eu vou nem encerrando o vídeo O celular deu memória cheia Mas tá prontinho Como eu falei, né? E siga o nosso canal E nas redes sociais também No Facebook Vani Aventura Leandro No Instagram Vani Dicas Caseiras E lá embaixo Tá o contato comercial Do canal Qualquer dúvida Vocês podem tá Mandando a mensagem Por lá, tá bom? No mais Fiquem com Deus Vani Aventura Leandro